A Voz do Senhor Quebra todos os cedros Tua voz ecoa a majestade Tua voz ecoa a santidade de Deus Com poder, como um trovão Ouço Tua voz Trazendo cura e libertação Ouço Tua voz Quebra os grilhões, alivia os aflitos Transforma os doentes e oprimidos Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz O Teu poder faz o inferno tremer Nada e nenhum mal pode prevalecer Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz Com poder, como um trovão Ouço Tua voz Trazendo cura e libertação Ouço Tua voz Quebra os grilhões, alivia os aflitos Transforma os doentes e oprimidos Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz O Teu poder faz o inferno tremer Nada e nenhum mal pode prevalecer Ao som da Tua voz Ao som da Tua voz Ao cheiro de Deus Eu creio Deus E ao som da Tua voz Eu sou curado Que ao som da Tua voz Eu sou transformado Deus Eu creio Ao som da tua voz Ao som da tua voz Quebra os brilhões, alivia os aflitos Transforma os doentes e oprimidos Ao som, ao som, ao som da tua voz Ao som da tua voz, Deus O teu poder faz o inferno tremer Nada e nenhum mal pode prevalecer Ao som da tua voz 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 Ao som da tua voz